Hum, acha que seu pai não vai querer assistir um filme romântico nesse dia dos namorados? Bem-vindo ao WatchMojo Brasil! E hoje veremos nossas escolhas para os 10 melhores filmes românticos que até os homens adoram. Antes de começar, publicamos novos conteúdos todos os dias, então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos. Nesta lista, veremos filmes românticos dos quais o seu namorado, marido, ficante, pode até não admitir, mas que eles não se cansam de ver. Número 10. Annie Hall. A comédia romântica de Woody Allen sobre a banalidade da vida e a natureza desconcertante das relações humanas é uma das melhores de todos os tempos do diretor. O filme é um exame intelectual do amor e da sexualidade, que ignora todas as convenções da comédia romântica moderna. Desde quebrar a quarta parede e dar legendas mentais aos seus personagens, até o simples fato de que os protagonistas não acabam juntos. Annie Hall é uma experiência cinematográfica verdadeiramente única. Talvez seja por isso que os homens e mulheres continuam a achá-la tão atraente. Número 9. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças Sério, quem não ama esse filme? Uma sutil comédia romântica de ficção científica, diferente de qualquer outra que você já viu, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças se passa em um mundo onde as pessoas podem ter as suas memórias dolorosas apagadas. Jim Carrey e Kate Winslet são fantásticos nos papéis principais, com atuações com adjuvantes igualmente fortes de Mark Ruffalo, Elijah Wood e Kirsten Dunst. Sucesso de crítica e comercial, o filme é doce e hilário, peculiar e sincero. E, acima de tudo, uma história totalmente única sobre duas pessoas que se apaixonam e se reapaixonam. Você pode colocar esse como seu próximo filme noturno. Número 8. 500 dias com ela Joseph Gordon-Levy está simplesmente sensacional nesse filme, entregando uma atuação incrível, que é doce e salgada ao mesmo tempo, e agrada a todo mundo. Embora seu companheiro provavelmente esteja mais focado na sempre adorável Zoe de Chanel, isso não significa que ele não goste de todas as outras peculiaridades que este filme tem a oferecer. O filme tem uma narrativa não linear, diferente de qualquer outra que você já viu antes, pulando para diferentes pontos no tumultuado relacionamento entre Summer e Tom, um aspirante arquiteto que trabalha em uma empresa de cartões comemorativos comum. 500 dias com ela está cheio de estilo e inteligência, que definitivamente fará você examinar o seu próprio relacionamento no momento em que os créditos rolar. Número 7. Antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite. Se você curte assistir atores talentosos perambulando por cidades europeias, discutindo sobre a vida e o amor, então essa trilogia de filmes é pra você. Após um encontro inesperado a bordo de um trem europeu, um jovem mochileiro americano e uma estudante francesa, de férias, decidem passar o dia juntos, perambulando pelas ruas de Viena. À medida que os anos e os filmes passam, os dois lutam para preencher a lacuna entre as suas vidas muito diferentes. Jess e Celine têm a história de amor que muitos gostariam de ter. Ser capaz de assistir a sua história se desenrolar ao longo de três décadas é um deleite absoluto. Chame o seu mozão e se acomode para assistir uma das séries de filmes mais românticas de todos os tempos. Número 6. A Princesa Prometida Tenta assistir a esse filme sem cair na gargalhada. Vai lá, eu te desafio. O filme conta a história de Buttercup e Wesley, dois amantes infelizes que farão de tudo para ficarem juntos. A Princesa Prometida é a definição de um clássico dos anos 80. O filme está cheio de momentos fantásticos e hilários, totalmente originais, e que não tem igual. Cary Elwes e Robin Wright lideram um elenco sensacional que mostra suas habilidades do começo ao fim. Sinceramente, se o seu parceiro não curtir esse filme, então ele está perdido de vez. Número 5. La La Land Homens e musicais nem sempre combinam, mas esse filme do diretor Damien Chazelle, que se passa em Los Angeles e conta a história de uma atriz aspirante e o seu relacionamento turbulento com um músico de jazz em Ascensão, não tem aquela vibe de musical. Eu amo jazz. Você está bem? O que você quer dizer que você ama jazz? Só significa que quando eu ouço ela, eu não gosto. O filme explora a natureza incerta de correr atrás dos seus sonhos, algo que todos nós podemos nos identificar. La La Land é visualmente deslumbrante e repleto de atuações incríveis, lideradas por Ryan Gosling e Emma Stone. Ela que levou para casa um Oscar pela sua performance. Se você ainda não viu esse filme, recomendamos largar tudo agora e correr para casa imediatamente. Sério, vai lá! Número 4. Harry e Sally. Feitos um para o outro. Os melhores filmes são aqueles que resistem ao teste do tempo. Harry e Sally, feitos um para o outro, é tão bom agora quanto era quando foi lançado. Uma comédia romântica inteligente estrelada por dois grandes atores no seu auge. O filme fez milhões, ganhou inúmeros prêmios e está sempre entre os filmes mais engraçados de todos os tempos. No entanto, não é por isso que os caras adoram. O filme evita as armadilhas típicas do gênero comédia romântica e apresenta uma série de questões relacionadas ao relacionamento que antes eram ignoradas na tela. No final, o filme é um lembrete caloroso do fato de que, se você falhar, você sempre poderá tentar de novo. Número 3. Encontros e desencontros. Quando Bill Murray e Scarlett Johansson encabeçam o filme, você pode apostar até o último centavo que todo mundo vai querer vê-lo. Encontros e Desencontros é a história de uma estrela de cinema decadente que viaja para Tóquio para filmar um comercial. Enquanto estava lá, ele inicia um relacionamento com uma jovem recém-casada. Dirigido por Sofia Coppola, o filme é uma comédia dramática lindamente filmada e com atuações incríveis, que foi indicada a quatro prêmios do Oscar. A química entre Murray e Johansson é palpável e vai prender a sua atenção toda vez que eles aparecerem juntos na tela. É obrigatório para qualquer cinéfilo de plantão. Número 2. A primeira noite de um homem Quando o recém-formado Benjamin Braddock volta para casa para elaborar um plano para o seu futuro, o seu mundo vira de cabeça para baixo quando ele começa um caso de adultério com uma mulher muito mais velha, a senhora Robinson. Um clássico do cinema dos anos 60, A Primeira Noite de Um Homem, está longe de ser uma história de amor comum, já que rola um triângulo amoroso estranho entre Benjamin, a senhora Robinson, e a filha dela, Elaine. O filme transformou Dustin Hoffman e a dupla folk rock Simon e Garfunkel em nomes conhecidos e foi indicado a sete prêmios do Oscar. Até 2007, o filme estava em 17º lugar na lista do Instituto Americano de Cinema, dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Então, vale a pena conferir. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Amor a toda prova Casa Blanca Simplesmente amor Número 1 – Titanic A releitura semi-ficção de James Cameron, de um dos maiores naufrágios da história, quebrou todos os tipos de recordes quando foi lançado pela primeira vez. Contando com duas atuações que alavancaram a carreira de Kent Winsley e Leonardo DiCaprio, o filme rompeu os limites do que poderia ser realizado na telona. Desde os cenários, efeitos e tudo mais, o filme tem algo para todos, o que faz sentido, porque parece que o mundo inteiro assistiu quando foi lançado. E se você não acredita na gente, é só conferir quanto dinheiro ele arrecadou nas bilheterias. Foram mais de 2 bilhões de dólares. E aí, qual filme você vai escolher para o seu dia dos namorados? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para mais conteúdos diários. Confira também esses outros clipes recentes do Watch Mode Brasil. Te espero amanhã, hein? Tchau!